Se você está estudando para concursos públicos e quer otimizar o seu estudo da Constituição Federal, você precisa conhecer esta obra. Eu estou falando da Constituição Federal para concursos. Aqui você encontrará legislação, jurisprudência, questões comentadas e estatísticas. Essa obra foi pensada e elaborada pelo Márcio do Dizer do Direito e o Roberval Rocha. Como você sabe, não há aprovação em concursos sem que primeiramente o candidato tenha que vencer a prova objetiva. Aliás, esta é a fase que mais reprova os candidatos, sendo o grande filtro para as demais etapas do certame. Com o nível dos candidatos crescendo a cada dia, o grau de dificuldade das provas objetivas também aumentou consideravelmente e, consequentemente, as notas de corte subiram bastante nos últimos anos. Portanto, é fundamental que você entenda como é a metodologia de cobrança nas provas objetivas. E para esta jornada, esse livro é uma ferramenta indispensável. Com essa obra em mãos, você dominará a legislação seca, ou seja, a Constituição Federal, você estudará a jurisprudência relacionada com os temas de cada um dos artigos, treinará exaustivamente questões de concursos anteriores, com breves comentários sobre pontos que possam gerar alguma dúvida, também relacionados a cada um dos artigos, e também poderá focar e revisar os artigos que, estatisticamente, mais são cobrados nas provas. E tudo isso, tudo isso você encontra aqui na JusPodium pelo preço mais justo, porque qualidade de material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site, você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula JusPoints que pode utilizar em uma próxima compra, e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser, lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá e aproveite essa oportunidade.